No mesmo fim de semana estive mergulhado em dois jogos que têm problemas diametralmente opostos um do outro. Fabledom, que recentemente foi aqui falado, e Haven Dock, outro promissor colony simulator que bebe muito de Raft e de outros jogos sobre naufrágios. Mas antes de explicar o que é que me fez estar sentado em torno de Haven Dock por largas horas, sendo que a maior som ininterrupta foram cerca de 3, há que explicar porque considero que este jogo, em early access para o público geral, está nos antípodas de Fabledom. Não sendo especial fã da direção de arte de Haven Dock, mas apreciando a profundidade de campo que o jogo tem e até a sua modelação tridimensional depurada, há algo que me deixou com os dois pés atrás desde que liguei o jogo. Uma sensação que 10 horas depois ainda não desapareceu. O UI do jogo é tão feio e básico que pensei de imediato que estava a jogar um dos milhares de exemplos de shovelware que vão chegando ao Steam, num esquema de lavagem de dinheiro e nem é por defeito profissional e formativo de ser designer de comunicação ou de ter esta perspectiva ainda mais aprimorada pelo convívio diário em minha casa com uma experiente UI-UX designer, mas o que aqui é apresentado é pior que um placeholder. E isto encaixa na depuração visual que falei, que me deixa naquela dúvida se há uma decisão consciente ou se há uma forma de mascarar deficiências ou incapacidades artísticas. E sinto-me mais inclinado para a segunda possibilidade. Com um ritmo de largas centenas de jogos indie que joga anualmente, é fácil perceber o foco principal das pequenas equipas que produzem cada jogo. Se há um grupo de artistas ou escritores que iniciam um projeto e que compreendeu o seu coletivo com game designers e programadores, ou se o inverso. Heaven Dog é notoriamente um jogo mecanicamente fortíssimo, mas com uma direcção de arte deficitária. Uma ironia, como dizia, quando comparado com Fabledum, um city builder onde a direcção de arte é magnífica, mas onde as mecânicas são insípidas. Pudessem estes dois casos cruzar-se. Mas ao mesmo tempo sinto-me perfeitamente injusto, porque falar do estúdio YYZ, no plural, é um erro, visto que se trata, na realidade, do pseudónimo de Ying Zhan, autor de pelo menos 16 jogos, sozinho. Heaven Dog é, e repito, um city builder, mais especificamente um colony sim, com uma vertente de survival. Começamos sozinhos num pontão, a recolher madeira, peixe e materiais que são trazidos pela corrente, e podemos prolongar esse mesmo pontão. Não fosse o título enganar-nos, e a nossa colónia vai mesmo ser uma doca crescente, tornada santuário para uma série de náufragos. Visto que a fome, a sede e o cansaço são necessidades básicas às quais temos de atender, cedo encontramos a tecnologia para desalinizar a água do mar, que recolhemos, e construir um espaço de cultivos improvisados. Mantenhamos a suspensão da descrença de que conseguimos construir tudo isto em quadrados, barra pontões, e que os materiais e peixe, inexplicávelmente, continuam a ser trazidos pela correnteza sem nunca pararem, deixando-nos a pensar o que é que aconteceu ao mundo, para que ao longo de meses e anos, in-game, estes materiais continuem a ser trazidos pelo mar. Não é nesse irrealismo que a nossa atenção reside, muito pelo contrário. A progressão e complexificação mecânica de HavenDoc está tão bem enquadrada que a gestão do espaço, recursos e do próprio encadeamento das tecnologias são todas verdadeiramente interessantes, que tornam todo o enquadramento também de HavenDoc plausível. A solução e explicação que a equipa, ou neste caso, o autor, o YYZ, encontraram para a expansão da nossa colónia é interessante. Em águas pouco profundas podemos construir pontões, e em zonas de profundidade média podemos colocar pontos que nos permitam construir novos pontões em zonas de água menos profundas. Em locais de mar profundo ficamos impedidos de construir, mas não de explorar. Mas isso é algo que descobrimos bem mais à frente no crescimento da nossa base. Visto que HavenDoc é definido como um colony sim, na primeira meia hora de jogo temos contacto com outros nófragos, que se aproximarão da nossa base em jangadas improvisadas, e que estarão disponíveis para se juntarem a nós. Se no início não temos de dar qualquer contrapartida para que se juntem a nós, com a progressão do jogo vão começar a pedir-nos recursos como pagamento para virem habitar a nossa base. E se a inclusão de novos colonos na nossa base significa uma necessidade maior de ter alojamentos, mas sobretudo comida e bebida para eles, todos estes novos companheiros servirão sobretudo como força de trabalho que nos ajudará e automatizará a cadeia de produção e gestão de recursos. É que todos os postos de produção em HavenDoc são manualmente ativados, o que significa que temos mais gente na nossa colónia, significa que podemos atribuir-lhes tarefas e subitamente automatizar a cadeia de produção. À medida que vamos progredindo na árvore de pesquisa e tecnologia de HavenDoc, com o desafio de possuir os elementos necessários para ter acesso a cada nova tecnologia, muitas surpresas vão sendo reveladas. E perdoem-me o semi-spoiler por isto, mas as minhas dúvidas do porquê de conseguir ver ilhotas distantes até onde eu não consegui construir a minha base foram eventualmente respondidas. HavenDoc desbloqueia-nos o acesso a um submarino e a possibilidade de extração mineral no fundo do mar, abrindo com isto também eletricidade como uma necessidade de funcionamento e, ao mesmo tempo, ou aliás um pouco perto deste momento, uma pequena embarcação que podemos utilizar para chegar a locais longínquos. Ainda existem muitas partes do jogo que estão em placeholder, com o aviso que ficaram disponíveis mais tarde. Mas a profundidade e coesão de HavenDoc são uma tremenda surpresa, assim que ultrapassamos o limiar da sua sensaborona direcção de arte. Onde até o humor e a ligeireza, como nos faz olhar para um jogo como este e deixar-nos a pensar porquê é que é importante darmos peixe a um pinguim vizinho para que ele nos dê fezes de pinguim em troca. HavenDoc é surpreendentemente coeso e profundo. Mecanicamente um dos melhores jogos que joguei do género nos últimos tempos, cruzando à perfeição os elementos de Call and a Sim e de Survival. Mas para o encontrarmos precisamos mesmo, mesmo de passar a barreira do impacto visual do jogo, sobretudo de todo o UI. Fãs do género vão de certo encontrar aqui um excelente e profundo título com uma cadeia de produção e dezenas de tecnologias diferentes para conhecer. Tudo isto num jogo que ainda nem abriu em Early Access e já está mecanicamente mais polido do que muitos jogos lançados na íntegra. e já está mecanicamente mais polido e já está mecanicamente mais polido e já está mecanicamente mais polido tiraod Stephen Obrigado.